Qual é? É como? Mancipa. É isso que eu digo sempre. Tu quer ser famoso já? Agora, no Kuduro? É isso que eu digo sempre. Há Kuduristas, né? Que aparecem. Aparecem assim pela televisão. Que aparecem só. E a música não toca, não bate. E eles depois? E há Kuduristas que vem, a música vem a bater antes de mostrar a própria imagem. Ou identifica com aqueles. E esses que só vem aqui, tipo esse puto, pai profeta. Aquela então não precisa cantar por quê? Tá bem, tá bem. Mas vamos só dizer uma coisa. Mas ele vai fazendo as suas coisas e vai ganhando os seus passos. Qual é a essência? Qual é o segredo? Existe algum segredo pra gente ser famoso? Existe. Qual é? O segredo pra gente ser famoso, eu creio que seja a promoção. Porque nós Kuduristas, posso assim dizer, somos orgulhosos, primeiro. Nós não gostamos de trocar ideia um ou outro. Ao pelo menos tem um colega, o Dick Ler, que tem um capa show. E são pessoas que trocam ideia comigo. O capa show se viu com uma ideia lá, mano. Tem um show aí no Sambila, ou no Rasenga, ou no Rangel? Vamos lá. É bom, porque eu vou aí e vou mostrar quem sou eu. E eles também vão estar sentindo. Olha, aqui passou o fulano. E assim vai. O Manciba vai falar no Buma. O Buma vai falar no amigo dele. Amigo dele vai falar na armada dele. Já sabem do Mona. A promoção. E eu estou aqui e eles estão a ver mais. Olha, Mona de novo. Mais uma. Então vai. Amanhã já pode ter alguém que procura. Não queira que ele entenda. Ok. E é por aí. E vocês sentem alguma inveja do sucesso do outro tipo? Não, não. Depende do artista, não é? Depende do artista. Se ele, pelo menos... Se ele estiver a bater, também é mais valer pelo Kuduro. Ok. Não tem nada de nós, não tem inveja de ninguém. É mais valer. Se estiver a bater, bate mesmo. Quando o artista do Kuduro está famoso, perde já os compadres, os amigos, o meio e tudo mais? É, acredito que não, né? Isso depende muito do meio. Você é meu amigo. Hoje eu sou famoso, vou te esquecer. Já estámos juntos na minha mão. Isso vai depender da forma como o Manciba comportou-se comigo antes, muito antes mesmo de ser também o que é. Ok. Porque eu creio que se o Manciba for mesmo o Mocota, Mocota, mesmo a Maia bater, não vais me deixar assim na mão. Na mão. Ainda que você não me levar onde ires, porque não pode, eu não faço parte do trabalho, mas vais me lembrar, não. Que ele é um puto, vai aí, vem, estamos sempre juntos. É normal para mim, isso é mais importante. Ok. E é isso que está faltando no Kuduro? Pá, da minha parte, pela união que eu tenho, que eu faço... Não, com a tua produtora, os teus amigos, tudo bem. Tudo muito bem. Quem é que tu, no bairro popular, pelo menos reconheces que é um Kudurista que hoje praticamente não aparece? É um Kudurista que não aparece? É, mas antes lá no Popula já se falava muito dele. Pá, falar do Popula, eu só posso dizer do Mascarado. Mascarado é um dos homens do bairro popular, meu comandante, que dava mesmo carga. Agora, se não está a aparecer ou não está a fazer o que tem que fazer, acho que é através do trabalho. Ele está a trabalhar. É o Mascarado. De Viana. Quem é que... Há um concurso grande, pesado, onde em Viana tem que ir um elemento. Quem é que tu dizias, olha, você que tem que ir, porque achamos que o teu sucesso dá para defender Viana. Não que seja a defesa, mas que seja o homem do momento. É mesmo o Pai Dizio. Pai Dizio? É mesmo o Pai Dizio. É mesmo o Pai Dizio. Essa tua dica pode criar transtorno nos outros artistas. Não, porque eles também vão entender. Esses que quando estão aqui de Viana, tirando o Pai Dizio, entre aspas, fazem coro. Mas quando chegam lá, o Pai Dizio me lhes comanda. Você vem e faz... Quando vem aqui já pequeno, não é mentira. Em Viana é mesmo o Pai Dizio. Não tem união em Viana? Em Viana. Poucas. Poucas, não? Poucas, mas poucas. Porque todo mundo quer ser a mãe superior. Todo mundo quer chegar, não só o fulano. Todo mundo quer chegar, não só o fulano, não só o fulano, então, poucas. Está chateado com o sucesso da Titica? Eu não posso me chatear com o sucesso da Titica. Não, eu já vou justificar. Ele, o Mona Star, faz parte, começou, deram aquele impulso à Titica. De muitas músicas que a Titica canta, ele participa. E isso, às vezes, podemos deixar um bocadinho... E, pá, pô, cantei naquela música, a Titica basou, foi, eu estou sempre aqui. Essa coisa toda, pô, eu não devia cantar. E ela tem que frisar sempre o meu nome nas entrevistas. Isso chateia-se? Por isso é que eu pergunto. Está chateado? Não, graças a Deus, eu não me chateo com o sucesso da Titica, porque até ela merece. E a Titica foi sempre bem grata comigo. Foi ingrata? Foi bem, é bem grata comigo. Ela tem sempre aquela disponibilidade de citar o meu nome. Continua a mesma Titica? Dizendo que o Mona Star, para mim, estar aqui, foi ele que fez. E continua a mesma Titica? Continua a mesma Titica sempre. Graças a Deus. Está sempre conosco, capa show, comando de Vitor também aí. Titica, estamos sempre junto de Clerc, Mané Trocado. Há devas produções, Mr. D, Batuga Agressiva, entre outros. Estamos sempre junto. Ok. Meus amigos, foi bom ter-vos aqui. Sim, senhora. Vi que, afinal de contas, ainda tem artistas humildes no Kudur. Vi. Gosto, gostei da tua... A potência é virar, né? Sim, senhora. A tua energia. Só me apresentei mais uma vez que sou. Exato. Gostei da tua energia, tu és mesmo inérgico. Vi, tu és novo, mas estás com uma velocidade muito boa. E aqui o Monastar, o Monastar é inconfundível. Eu admiro a esse rapaz e respeito. Ele é muito novo e eu respeito. Eu respeito porque ele tem o dom. Ele cria no momento, no tempo e o espaço. Vamos fazer aqui algum de vocês. Vai mostrar a tua última música curta. Tu também, uma tua cena curta, que é para a gente basar. Eu prefiro não mostrar a música que as pessoas já ouviram. Eu faço mesmo o mambo na hora. Tempero agora, cozinhe e come. Manda vir, compadre. Eu vou mostrar a minha mãe. Eu gostei dela. Eu tempero agora, cozinhe e você come. Manda vir, compadre. Essa é a do compadre que eu curti. Manda vir, compadre. Sim, eu gostei. Sim, Manciba. Tem o nosso som novo, a música promocional que fizemos. Promove, promove. 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 A lei dos Nervantes, meu irmão, Jean Ralei, para todo o povo da Nervantes, que eu tomo lá, cessa. Ok. Posso subir. Toma lá, toma lá, toma lá, cessa. Cessa, cessa, cessa. Toma lá, toma lá, toma lá, cessa. Cessa, 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 eu é. Cessa, 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 eu é. Os Malena, eu é. Família Diesel, eu é. A gente Style, eu é. Os Destruça, eu é. Eu é. Não, não canto para vos bifar, porque o talento está vos faltar. Meu Kuduro é bem criativo. Minha rima está vos cuiares, mandaram bife, isso é azar. Putos fracos, vou derrubar. Não apareço por casola, se convencem que sei cantar. Cinco anos a batalhar, quem não chegou nunca vai chegar. Analiso bem o Kuduro, vosso Kuduro, tu analisar. Sim, pois, eu já que viva essa amizade, hoje em dia são inimizade, por não se irem da sinceridade. Mal não se paga com maldade. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Senta, que senta. Deixa primeiro aqui o nosso... Deixaste mais na patente do comando. É, meu Deus, desculpa. Desligaste o meu botão. Não, não, vamos abrir, vamos abrir. Gumastol. Gumastol. Pessoal que nos curte, que é o Cota Zé Galo, a família Camaqueto, o Cota Tony da revista Carga, a Dama Vampira, o Cota Solange, o Cota Jack, o Bob Chuva, o Beto Vip, Beto Vip, Gumastol, ao vivo. Tão filho. Lhe fala, tão filho. Ah, tão filho? Mas é um tão filho. Gumastol é aqui ao vivo, com conta a Manciba. Tchau. E a Manciba também, deixa-me já o número, para as contas que quiserem. Rápido, rápido. O número é 931-49-2599, repito, 931-49-2599. Valeu. Não, fica aí, senta aí. Mona, mais curto e tal, naquela base. Eu quero que tu começas... Deixa-se falar do quê? Qual é o tema? Manda-vi. Depende do tema que tu criares, eu vou desenvolver. Angola. Ai, meu Deus, Angola, cidade bonita, linda terra onde a gente habita. Você sabe que quem me tenta aqui comigo depois vomita. Isso é que é cidade Luanda. Boa terra, nu e crua. Muita confusão e terdoa. Nós vivemos mais na vida boa. Mané, trocada é que te fala que quando a gente passa na rua. Olha, mamá, tá na magoga. A outra tá vendê-gasosa. A outra quero visungar, mas o papá nunca viu com praia. A polícia tá vixate e hábico. Nas senhoras tão a dar. Desculpa se tenho que ofender, mas bota, mas sim, mas eu vou parar. Angola amanhã já vai mudar. Tá, Cuiar? Agora, desculpa lá eu ter tocado num tema. Agora tu, da tua, da tua, do que tu preferes, né? Yeah. Eu já tive várias amizades. Hoje em dia são inimizades. Que eu não sei de sinceridade. Mão não se paga com maldade. Eu sou paimão na voz da cidade. Grito bem alto, liberdade. E canto para todas as idades. Olha, eu assim que digo paz e amor. E peço isso, meu senhor. Pois me abençoa, por favor. Mas ô mona, ô mona, ô mona. Você, você... Como é que isso fica? Em Kuduro como é que isso fica? Como assim? E já, se tem um beat, pra ver como é que tu... Sim, bate o beat, mas sem limite. Conquistei o mercado sem convite. E quando eu entro, eu viro o pato VIP. Olhei só o Cibliadoçá. Monastar é quem tá a cantar. E alguma palma tá a ver com o Iá. Olho o Dick Lerick sentado. Pai mona mexeu já. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, manda... Manda, 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 manda o xarote, manda o xarote. E aí, manda o abraço pra minha mãe, minha family toda, aí a ratinha. E aí, toda a devs produções completa, o bairro popular, a family, capa de Clerc, Fashion, Catila, os Abutre, os Playboy do Marçal, nessa bateu. Comigo sou mesmo eu, não por tudo o meu problema é teu, mas se batiram aqui essa valeu. Sempre, 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 sempre... Sempre a subir! Com a Santa Mariazinha da bicicletinha, Jesus lhe chocoteia, acenda a vela, apaga a luz. Sovaco da cobra, cabelo da vó. Basamos.